Espaço VIP by Christian Kelly, um salão climatizado, pronto para atender as mulheres que valorizam a beleza. Dia da noiva, penteado, maquiagem, depilação, manicure, unhas decoradas, química em geral, design de sobrancelha e a novidade mega hair. Espaço VIP by Christian Kelly, com profissionais com cursos até em outros países. Atendimento de terça a sábado, telefone 19 3704 0070, Avenida Santa Bárbara, 1575 Vila Santa Rosália. Espaço VIP by Christian Kelly.